A Cássia é Sua, Café com o Doutor. Legal, já estamos com ele aqui virtualmente e hoje a gente vai falar que alguma vez você já deve ter se perguntado de onde vem o câncer, por que que ele não desapareceu com a evolução, aliás essa é a segunda doença que mais mata no Brasil, né? Exatamente, Totó, ele, o câncer, ele levanta uma infinidade de questões para os especialistas, como explicar as origens, por exemplo, da doença, por que que é tão difícil curar? Esse é o assunto então do Café com o Doutor de hoje e quem vai nos ajudar com essas respostas é o médico urologista Guilherme Munhoz, que já está aqui na nossa telinha online com a gente. Doutor, muito bom dia, mais uma vez muito obrigada pela sua participação, acho que primeiro nós temos que entender o que é o câncer, né? Bom dia, Totó, bom dia telespectadores, bom dia Kelly, eu estou sem máscara porque eu estou sozinho aqui no ambiente. Bom, vamos lá, acho que você fez uma bela introdução à importância de discutirmos, não especificamente sobre nenhum tipo de câncer, mas de uma forma global, exatamente pelo que você falou, que é a segunda causa de morte entre todos os brasileiros na atualidade. E o que que é um câncer? Primeiro a gente tem que entender como é que funcionam as células, né? As células, nossa, elas estão em constante replicação, então elas têm um prazo para se proliferar e também tem um prazo para morrer, enquanto isso outras vão a substituindo, então seria que nem a pele, vamos dar um exemplo mais simples que é visível, nossa pele microscopicamente está se descamando e outras estão sendo formadas. Então, automaticamente, por algum dano do DNA da célula, do gene, ou ela começa a se proliferar de forma anômala, de uma velocidade mais rápida, ou ela perde a função de morrer, né? Porque todo gene tem uma parte que diz o quanto que cada célula tem que viver, ou ela perde algum gene que impede de reparar os danos a algum tipo de agressão. E isso a torna anômala, né? Ela começa a se proliferar de forma anômala, aberrante, sem controle pelo próprio corpo. Então, ela fica independente, né? Ela não tem mais controle, o corpo não tem mais controle sobre ela. E isso, aí já começa ao câncer, isso em qualquer célula do corpo, tá bom? Aí dá início ao chamado câncer, ou neoplasia, tá bom? Certo, doutor. Mas, o senhor falou, né, que a célula se transforma, vamos dizer isso, né? Tem uma anamolia e ela começa a fazer coisas que não devia. O que causa isso, doutor? Tem maneira de evitar? Certo, vamos lá. Primeiro, quais são as causas? Como a gente está falando de uma forma muito genérica, né? Obviamente que cada tipo de câncer tem um tipo de causa, mas... Eu vou... Vamos... Um exemplo, vamos supor a pele, a principal causa é a exposição ao sol. E esse sol, os raios ultravioletas, eles podem, lesando esse DNA e lesando, lesando de forma sutil até conseguir lesar de fato o DNA e ocorrer tudo aquilo que aconteceu. Mas isso também ocorre, vou fazer uma analogia, do sol e a pele, pode ser o cigarro e o pulmão, o cigarro e a bexiga, radiação e a medula óssea, alimentos defumados e o estômago, cigarro e o esôfago. Enfim, sempre vai ter algum fator que fica lesando de forma sensível a célula e em algum momento, ao longo dos anos, ocorre uma lesão no DNA dessas células, qual for do nosso corpo, e inicia a replicação, a anomalia, 1 vira 2, 2 vira 4, 4, 16, de forma desordenada e aberrante, e se instala a neoplasia. Existe uma outra forma de câncer, que é muito menos comum, é quando uma pessoa já nasce com uma mutação no gene. Então, ou seja, ela não precisou ter essa exposição, que nem eu falei ao cigarro e o pulmão, o sol e a pele, para desenvolver o câncer, ou hormônio e câncer de fígado, por exemplo, ela já nasceu com uma mutação e, invariavelmente, mesmo ela fazendo tudo certinho, ela pode desenvolver o câncer. Mas isso, graças a Deus, são as minorias. As maiorias, a maioria de todos os casos, são causadas por algum fator de exposição do nosso ambiente, ou alimentação, ou exposição. E, doutor, quais são os tipos mais comuns, quando nós falamos sobre câncer? Legal. Então, tá, vamos lá. Isso, assim, os mais comuns são os cânceres de pele não melanoma. Então, seria o baso celular, o espino celular, então, seria aquelas manchinhas nos idosos, sabe, aquelas manchinhas pretas, pequenininhas, que são os basocelulares ou os pinocelulares. Nós, geralmente, em estatísticas, nós retiramos esses, porque o comportamento agressivo é muito baixo. Então, a gente sempre faz, nas estatísticas, a gente calcula, excluindo-se os cânceres de pele não melanoma, quais são os mais comuns? Então, vamos lá. A gente tem que dividir homem e mulher. Mulheres. O principal câncer, mama, tá? Número um, basicamente, ao redor de 30% de todos os cânceres das mulheres são de mama. Segundo, intestino e o reto, tá bom? Terceiro, o colo do útero. Quarto, pulmão, traqueia, brônquios. E quinto, tireoide. Nos homens, primeiro, também aproximadamente um terço, 30%, próstata. Segundo, intestino e reto. Terceiro, pulmão, traqueia e vias aéreas. Quarto, estômago. Quinto, cavidade oral, né? Também tem uma relação muito grande com o cigarro e, atualmente, vira uma associação muito grande com o HPV. Aí tem até, tem uns outros, mas acho que é importante a gente só frisar esses cinco. É interessante, doutor. E justamente, uma coisa que eu vou perguntar aqui, por que da importância das campanhas de conscientização? Parece óbvio, mas precisa, né? Sim, não. É porque, veja, imagina falar de uma forma muito genérica sobre todos os cânceres. É difícil você abordar e passar a mensagem, vamos supor, que ele tem que usar protetor solar, que ele tem que fazer uma mamografia, que ele tem que ir no urologista fazer o PSA. Então, são várias informações peculiares para cada tipo de câncer. Então, o que eles fazem em novembro azul, outubro rosa, acho que são campanhas bem legais, que durante um mês você consegue focar sobre especificamente a qual será a abordagem, seja de prevenção ou rastreamento precoce, naquele tipo de câncer. Poxa, então, ao longo de termos 12 meses, a gente pode dividir pegando os mais incidentes e passando uma informação, isso ao nível de Ministério da Saúde, a nível de Secretaria do Estado, municipais, até parcerias público-privadas e, óbvio, a mídia. Acho que a nossa missão que a gente está fazendo aqui é de informar a população que não tem obrigação de saber. Quanto mais informações a nossa população tiver acesso ao que causa, como se previne, qual o exame, maior vai ser a chance de ou de prevenir ou de detectar de forma precoce, aumentando muito as taxas de cura, tá ok? Legal. Certo, doutor. E qual que é o momento que a pessoa tem que se preocupar em buscar uma ajuda médica? Qual que é aquele momento que ela fala, não, peraí, eu preciso de uma ajuda? É, assim, falando sobre um câncer geral, o ideal é não esperar esse ponto, tá, Kelly? O ideal é sempre você antever, né? Acho que isso é uma medicina antiga, conceito antes da década de 70, que você esperava ter um problema e, por ter esse problema, você acabava procurando. A medicina moderna, não. É muito parecido, que nem, acho que eu já fiz essa analogia, né? Que nem como nós lidamos com o nosso carro. A gente não espera fumaciar, queimar o óleo para trocar o óleo. A gente faz trocas preventivas do óleo, da vela, do filtro, e não espera dar um problema no carro para correr atrás do prejuízo. Então, no nosso corpo, acho que esse seria o ideal, né? É isso que nós, todos os médicos, gostaríamos que todos os pacientes nos procurassem. Então, geralmente, a idade de todos os cânceres ou doenças cardiovasculares, ao redor de 40, 45 anos, eu acho que é uma idade legal para a pessoa começar a se preocupar com uma forma mais intensificar, né? As idas ao médico, né? E, óbvio, o médico vai orquestrar quais são os exames, quais são as medidas, os hábitos. A gente já discutiu aqui, umas semanas atrás, sobre o check-up, correto? Então, dentro do check-up também tem um checklist, vamos dizer assim, de exames, medidas, para no intuito de ou rastrear de forma precoce, ou até mesmo prevenir o surgimento de cânceres no corpo daquela pessoa. Porque, se não, imagina, dá um desespero nas pessoas, né? Tem mais de, olha quantos órgãos nós temos no corpo, meu Deus, pode ser na orelha, pode ser no nariz, na boca, câncer de estômago, de próstata, bexiga, dedo do pé. Então, a pessoa fica um pouco sem, dá um desespero, não é mesmo? Então, acho que cabe ao médico orquestrar isso, temos guidelines das sociedades de coloprócto, de urologia, de mastologia, de hematologia, falando de leucemias e linfomas, e tudo isso é só ser seguido de forma orquestrada, para não ter muito desespero, apavoro, né? Querer com os 30 anos, 20 anos, começar a fazer exame de tudo, da cabeça aos pés, isso vai onerar, não estou, nem questão da onerar, porque às vezes o camarada fala, eu tenho dinheiro, eu quero fazer, tudo bem, mas o estresse psicológico de uma eventual eminência de ele achar que tem alguma coisa, ele não consegue colocar a cabeça no travesseiro de forma sadia, saudável, isso, o impacto disso a longo prazo de uma vida, parece que ele está sempre buscando querer ter alguma doença, não é mesmo? Isso não é saudável, né? Acho que a coisa mais importante é a gente botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Verdade, doutor. Histórico aí na família também é preocupante, né? Tem que ficar meio de olho em pé, né? Existem vários cânceres que têm relação com história familiar, né? Então, veja, acho que historicamente o que foi mais bem estudado ao longo dos anos da medicina é o de intestino, né? O de cólon, basicamente conseguiram fazer toda essa associação genética de todas as mutações, quais regiões, quais genes, nem todos os cânceres do nosso corpo ainda são estudados de forma genética tão bem quanto o de cólon. Estou pegando o de cólon, que ele é o número um, né? Próstata, por exemplo, que é na minha área, ainda está começando a ver, estudar essas associações. mama teve uma revolução cinco anos atrás, basicamente, que através dos estudos genéticos e epigenéticos conseguiu-se fazer uma reclassificação dos tipos tumorais e padronizar, assim, o tratamento quimioterápico, enfim, antes ou depois de uma cirurgia. Eu acho que a medicina está em constante evolução. Mas existem também, como o Totó falou, não dá para generalizar, né? Então, às vezes, vamos supor, um pai, o pai e uma mãe que fumavam muito a vida inteira, os dois tiveram câncer de pulmão. Poxa, será que é genético ou será que é uma exposição viciada ao cigarro cultural da geração dos dois, né? Então, sempre temos que ter esse cuidado e, óbvio, hoje em dia, lançar a mão dos testes genéticos para ver se é só uma exposição cultural, né? Onde era bonito antigamente fumar. Graças a Deus, hoje em dia, isso daí tem diminuído muito. Isso vai diminuindo a incidência de câncer, principalmente de pulmão, esôfago, estômago, bexiga, rim. Ou não, a pessoa pode ter uma mutação genética e fumando ou não, ele poderia ter aquele tumor no pulmão, por exemplo. Certo. Obrigado, doutor. Tivemos aqui o doutor, o urologista Guilherme Munhoz. Ele atende na Clínica Santé, na Rosário Congro, 1263. O telefone é o 3521-5252. Tomando um cafezinho. Isso, e tomar um cafezinho já com ele. Do mesmo jeito que ele conversa com a gente, ele conversa com você também, certo, doutor? Certo. Estou à disposição. Podem, para atendê-los. Aqui na clínica nós temos especialistas para também abordarem vários tipos de câncer, de intestino, de mama, ginecológico, tireoide e estômago. Estamos à disposição. Obrigado, doutor. Até a próxima semana. Doutor, muito bom dia. Obrigada pela participação. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Vamos lá.